Galera do Mundo das Lutas, o esporte que amamos não faz o menor sentido. Como explicar que na mesma época que existe um campeão que deveria ter uma foto no dicionário ao lado da palavra desengonçado, existe também um fumante descontrolado como uma das maiores, se não a maior promessa do Brasil no UFC na atualidade? O UFC 305, direto de puff, a Austrália foi de fortes emoções, contou com 3 vitórias brasileiras e acabou marcado por mais uma apresentação épica de Carlos Prat, que decola na categoria dos Meio Médio e cai nas graças do público, um duelo eletrizante entre Dan Hooker e Matheus Ganro, o nocaute arrasador de Kaikara France e a vitória de Dricos Duplessis, que tirou uma finalização sabe lá de onde para defender o cinturão dos médios contra Israel Adesanya. É hora do nosso prensadão bolado com aquela edição divertida para você ficar por dentro de tudo sobre o último evento. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do Canal Encarado e chegou a hora de entender o que raios aconteceu no UFC 305. Kaikara France, Dan Hooker, Matheus Ganro e Carlos Prat levaram um bônus de 50 mil dólares para casa por conta de suas performances no show. O evento contou com 3 finalizações, 3 nocautes e 6 lutas decididas na decisão dos juízes. Pelo card preliminar, Rick Glenn estava tão empolgado que derrubou o protetor bucal da mão do amigo e na hora da luta acabou derrotado por Kim Nansong via decisão dos juízes. Destaque para o post da ESPN, que circulou a lesão sofrida pelo Glenn. Como se não desse para perceber que parece que o baianil de Mauá atacou uma bola de sinuca branca na cabeça do cara. O placar brasileiro da primeira etapa do evento foi de duas vitórias e duas derrotas. Herbert Burns teve a perna ceifada pelos chutes baixos de Jack Jenkins e acabou perdendo por nocaute técnico no terceiro round. Outra que teve uma noite ruim foi Luana Santos. A brasileira não se encontrou diante de Casey O'Neill, que voltou a vencer após duas derrotas consecutivas com resultado positivo via decisão unânime dos juízes após três rounds. Foi a primeira derrota da Luana em quatro lutas no UFC. O primeiro triunfo brasileiro da noite veio através de Ricardo Carcassinha, que passou por Joshua Coulibau, via decisão do juiz num duelo apertadíssimo. Já Walter Walker, irmão do Johnny, tomou um atraso na luta em pé, mas foi malandro a usar o seu jogo de chão e encaixar uma chave de calcanhar para finalizar Junior Tafa no fim do primeiro round. O brasileiro ainda levou para casa um tapinha no rosto de um irritadíssimo rival de se ter vingado o irmão e desafiou Junior Tafa, o irmão do Justin. O ponto alto foi que depois do desafio de Walker ao microfone, Daniel Cormier precisou limpar o rosto molhado pela chuva de saliva durante o desafio. Já pelo card principal no duelo entre o chinês porradeiro e o fumante brasileiro, Carlos Prats tirou uma onda assustadora. Num primeiro round muito estudado, o nerd teve paciência para usar seus quase dois metros de envergadura e encontrar a distância aos poucos e no tempo certo conectar seu jogo com uma frieza maquiavélica. E até a knockdown ele entregou no primeiro round. No segundo, a abstinência de fumaça bateu, Prats apertou o passo e usou sua poderosa mão esquerda para sentar Jing Liang na mãozada com uma tranquilidade assustadora. Incrível como esse cara de 31 anos e apenas 3 lutas no octógono consegue performar dessa forma aterrorizante. Prats é um serial killer nato e não tem como não se empolgar com seu futuro nos meio médio. Ele ainda comemorou o aniversário dentro do cage, emplacando a nona vitória consecutiva por nocaute e ainda mandou um salve para a mamãe Steak. Falando em Steak, se você quiser fazer suas apostas no FC e de quebra ajudar o trabalho do canal Encarada para ver mais vídeos por semana por aqui, basta usar o QR Code que está na tela, correr para o site da Steak e usar o código ENCARADA na hora de fazer o seu cadastro. Essa é a sua forma de dizer para a mamãe Steak que quer me ver trabalhando mais e fazendo mais vídeos. Só depende de vocês, hein? Voltando ao Cigarlos Prats, depois de bater Jing Liang que rendeu ao brasileiro o terceiro bônus em 3 lutas no FC, ele pediu uma luta contra Kales Williams. O que vocês acham desse confronto? Acham uma boa ou preferem ver o Prats contra outro rival já do Top 15? Quem cairia bem no papel de próxima vítima do nerd? Acreditam que esse cara vai longe mesmo? O que o Prats deve ter fumado de cigarro depois da luta não está escrito e o parabéns para você. No duelo entre os pesos pesados, Taito Ivas e Jairzinho Rosenstruik, o Surinamei saiu por cima com uma vitória na decisão dividida do juiz e chegou ao segundo triunfo consecutivo, enquanto o Bambam agora soma 5 derrotas em sequência e pode dar adeus ao UFC em breve. Numa das lutas mais emocionantes dos últimos eventos, o Den Rooker surpreendeu e engatou a terceira vitória consecutiva na categoria dos leves ao interromper a sequência de 3 vitórias de Matheus Ganro. O duelo foi movimentado com um knockdown para cada lado, Ganro trabalhou bem suas derrubadas, mas arrefeceu. O Rooker cresceu e conectou golpes mais fortes, defendendo bem as quedas na parte final, para garantir a vitória diante da torcida a seu favor. As 27 tatuagens novas no corpo do Den deram sorte ao lutador, que agora deve decolar no ranking oficial da divisão até 70kg, já que ele era o 11º colocado e agora bateu o número 5 da categoria. Depois de mais de um ano parado, Kaikara France voltou com tudo. O neozelandês começou a luta mais agressiva, enquanto Steven Segg buscou manter a distância e trabalhar seu jogo com cautela, mas no minuto final do primeiro assalto, Kaikara conectou uma pedrada de esquerda que derrubou o australiano e abriu caminho para a vitória por nocaute técnico. Com o resultado, o lutador se recuperou de duas derrotas consecutivas e pediu uma chance pelo título peso mosca do UFC contra o atual campeão da categoria Alexandre Pantoja. O brasileiro, de fato, ainda não tem luta marcada e Kaikara acabou de nocautear um rival que Pantoja teve mais trabalho para vencer no UFC Rio em maio. Então até que cabe uma narrativa aqui, mas fala aí, Vocês acham que o Kaikara impressionou o suficiente para merecer a chance pelo título contra o Pantoja ou preferem ver o brasileiro enfrentando outro rival? Na luta mais aguardada da noite, um resultado tão bizarro quanto o atual campeão. De um lado, cada vez mais desengonçados Dricos do Plessis, do outro, nos strikers mais técnicos da história do esporte. Adivinha só quem venceu. Depois de um primeiro round onde o Adesanya trabalhou bem a distância e sobressaiu em pé, no segundo round, o DGP botou para baixo logo no primeiro minuto. O I se defendeu bem e resistiu mantendo a tranquilidade, mas ficou em desvantagem no segundo assalto. Na terceira etapa, diante de um rival aparentemente mais cansado, o Adesanya passeou no round movimentar acertando quase o dobro de golpes que o adversário. Mas como o Dricos do Plessis não faz sentido, o cara conseguiu virar o jogo do nada. O problema até aqui difícil de se solucionar é que o sul-africano fica ainda mais difícil de ser enfrentado quando tá cansado. Ele fica mais desengonçado e imprevisível. Uma missão ainda pior, ler as reações desse cara. É brabo se adaptar a essa esquisitice, mérito dele. Não desistiu em pé, usou o jogo que é sua vantagem e venceu. Depois de conectar uma mão que abalou o Adesanya, Dricos usou seu jogo de chão, voou pras costas do Adesanya e encaixou o matalhão que rapidamente fez o nigeriano dar os três tapinhas e desistir do confronto no quarto round. Vitória desengonçada do campeão mais esquisito da história do UFC pra manter o cinturão dos médios. Esse cara é o melhor pior lutador do mundo, não tem jeito. Numa bela cena, Israel e Dricos deixaram as diferenças de lado e mostraram respeito ao outro dentro e fora do Cade também após a luta. Já é hora de valorizar o Cidadão porque ele foi o primeiro a finalizar o Adesanya na MMA, segue invicto no octógono após oito lutas e já colocou o 3 ex-campeões no bolso. Robert Whitaker por nocaute, Sean Strickland via decisão polêmica e Easy via sub. Quem deu as caras na internet foi Alex Poitain, que fez seu papel de pai do Adesanya e disse que vai descer pra categoria dos médios pra vingar o filho. Brincadeiras à parte, pra quem não viu, Poitain foi escalada pra defender o título dos meio pesados contra Khalil Roundtree Jr. no próximo dia 5 de outubro no UFC 307 em Salt Lake City. O foco na divisão até 93kg tem que ser maior e em segundo plano o sonho de se testar nos pesados, mas não dá pra negar que bate uma pontinha de curiosidade pra saber o que aconteceria se o brasileiro voltasse pra disputar o Cinturão dos Médios. Mas conta aí, vocês gostam dessa ideia de ver o cachorro Cururu contra o Poitain nos meio pesados ou ele vai cair na revanche contra Sean Strickland. E aqui vai um dado inútil, mas curioso. A Kriptonita de Adesanya no Cade parece ser o árbitro Mark Gora. Ele já perdeu de tudo que é jeito com o cara no Cade. O Gora viu de perto o nocaute de Poitain, a decisão de Strickland e a finalização de Dricos. Sem contar com Drake, que mais uma vez foi lá pra stake apostar na Adesanya e errou mais uma. E pra quem acha que o Adesanya vai voltar a flertar com a aposentadoria depois da terceira derrota nas últimas quatro lutas, o ex-campeão deixou claro ainda no Cade que não vai a lugar nenhum e deve se apresentar em breve. Quem seria um bom rival pro Manuizzi na próxima rodada? Alguém na categoria dos médicos? Ou agora é hora de tentar a sorte de novo contra um top dos meio pesados? E aqui vai um salve pro Dog e Gustavo do Uva Morrer que me ajudou na edição nesse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram que é Diversão Garantida. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Encarada pra ajudar o nosso conteúdo. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.